Bom, gente, agora é a nossa largada, falta um minuto pra gente Eu vou filmar aqui, olha só, pra nosso grupo ter um murcado de barbo aqui Nós já estamos em procedimento de um minuto Gilberto, é melhor do que eu Olha a cara, olha aqui, olha Força aqui pra gente O negócio tá perto aqui, olha aqui Olha o meu pessoal da Escola Naval aqui, olha Animado, largado, põe um rolo de gente aqui, os barcos estão perto Bom, tá dando filmada aqui, tá bacana Aqui, olha, um monte de barco atrás da gente Tem muita gente, cara, né? Aí, largamos bem A torcida tá dizendo que nós largamos bem Bom, minha função aqui agora, hoje, dessa vez foi Aqui, olha, todo mundo pertinho pra caramba, gente E aí, pra caramba, cara Não é grande que dá uma... Pô, largada, animada Meio agitada demais Quanto barco é agitado, olha lá Largamos na comissão, largamos, largamos no bolo de todo mundo E pelo jeito, na nossa categoria tem um bando, gente Tem gente que já acampou lá, lá atrás, hein? Quatro não, isso é a quatro minutos É os quatro minutos da onda largada Solta o driver ali pra mim, ô Célio Célio Bom, gente, vou parar de filmar aqui agora Tchau, tchau, tchau